Estas são as regras deste programa, a sua votação pode ser realmente decisiva. Mas foi isso que aconteceu aqui. Queriam era ver as pernas outra vez. Eu queria agradecer... Isto está a dar, é? Está a dar, está a dar. Eu queria agradecer à minha mulher por ter ligado 472 vezes. Obrigado. É para isso que serve um bom casamento também, não é? Ora, portanto, vamos entregar o prémio ao João Paulo Rodrigues e também é que há uma componente muito interessante neste programa, porque o prémio dos vencedores, haverá sempre um vencedor ou uma vencedora em cada gala, é doado a uma instituição escolhida pelo vencedor. A quem é que tu vais dar este prémio, o monetário? A Associação Protetora da Criança de Valadares, em Gaia. Conheço bem, conhecemos bem. Sim. Onde eu já trabalhei. A sério? É verdade. É verdade. Eles precisam bem do nosso atoio. No meu primeiro ano, eu trabalhei lá no meu primeiro ano de faculdade, fiz o que pude, trabalhei lá, ajudei a... tomava conta de algumas crianças e... Uma senhora nunca está de perna aberta, não é? Porque é bem-se o bigode. Opa! Puxa-se por mim. Não, mas tudo bem. É esta hora. Já pode. Ai! Para a próxima vez de Freire, manda a Câmara. Só pode. Mas estava-lhe a dizer, eles lá são incansáveis, por isso eu acho que é mais que merecido isto ir para eles. Portanto, este primeiro prémio vai inteirinho para a Associação Protetora da Criança em Valadares. E nós já vamos voltar a ouvir o João Paulo Rodrigues, ou melhor, o Freddie Mercury, porque sais desta primeira gala com a responsabilidade de ter sido escolhido no primeiro dia pelo público como a maior estrela da tua cara, não me é estranha? João Paulo Rodrigues. João Paulo Rodrigues. Nossa, que foi a esperança. Agora, mais um momento muito interessante deste programa, é que só agora é que os nossos concorrentes vão saber o que lhes espera na próxima semana. Quais os desafios? Quem vão ter que interpretar ou reinterpretar ou recriar? Portanto, eu vou chamar todos os concorrentes para aqui, para juntos, do botão, não é? Este botão vai ser essencial. Podem vir, podem vir. Podem. Pela ordem, portanto, a Sónia, Paulo, Daniela, Mico. Filinha indiana, vá lá, portem-se bem. Isso. Lá vai apitar. Maria João Abreu. João Paulo e Romana. Ai, momento. Pronto. E agora vá. Em ordem. Vamos lá. Com postura. Este momento pode ser muito divertido, estamos quase no final, mas é agora que lhes vão saber, pela primeira vez, quem vão ter que recriar no próximo domingo. E é à sorte. Portanto, é no momento em que vão carregar neste botão, que vão saber qual é a personagem, digamos assim, que vão interpretar na próxima semana. Estão preparados? Estão preparados ou não? Vamos lá. Estão preparados todos? Atenção. Atenção, Regi. Roda a ruleta. Pode-se posicionar. Levanta a mão. Amém. Cheiro. Boa. A Sónia vai imitar-te, Sónia. Carregas no minuto. Heróis do mar, Rui Pregal da Cunha. Heróis do mar. Que tal? É um grande desafio. Claro que sim. Claro que sim. Muito bem. Pau Vintem, podes te sentar. Não, não podem trocar, não podem trocar, não podem trocar. Daniela, aproxima-te então do botão. Não é preciso tanta força. Pois é. Isto tem que dar para uns mozinhos. Isto tem que dar para nove ou dez semanas. Nove ou dez semanas. Vá. Então vá lá. Pode começar. Roba a ruleta. Ivete Sangalo. Boa. Boa. Ó, já está. Já está. Agrada-te. Claro, Ivete Sangalo. Grande desafio este. Vai ser uma festa. Minha, não se preparem. Olha, também, é assim, hoje precisavas aqui. Desta vez precisas aqui. Não te esqueças. Vou treinar ali com as minhas amigas brasileiras, as minhas valerinas. Pode se sentar, Daniela, até já. Muito obrigado. Agora é vez do Mico. Aproxima-te. Gira a ruleta. Manda a mão, Mico, e depois nós dizemos. Quando quiseres, podes carregar. Pedro Almeida. Olá. Isto, ao menos, não é coixo. Até já, Mico. É vez. Muito obrigado. É vez da Maria João Abreu. O que aconteceu? É. É que ele teve a pena de pau. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele cantou, não é chá. O Mico da cama para... É que ele tem uma perna de pau. Não adianta. Não adianta. Maria João, posiciona. Diz, António. É, sim. Uma brilhosa não é coxo, mas já caiu na televisão. Depois caiu e todos vimos. Ora bem, o que é que vai calhar agora esse sorte? A Maria João abre-o. Gira a boleta. Quando quiseres, Maria João. Michael Jackson! Ficaste em choque? Não. Já está. Começou. Medo, medo. João Paulo Rodrigues. Gira a boleta. Jesus. Marco Paulo! Marco Paulo é muito bom. Treina. Romana. Olha, treina com o microfone, tem que passar de mão para mão. Tenho treino. Sem cair. E agora é a vez da Romana. Gira a boleta. Quando quiseres. a Adela. Olha a Adela. Está na berra, está na berra. A Cristina é fã. Tu és o número um. Tu és o número dois. Agrada-te. Agrada-te? Agrada com certeza. Com certeza que agrada. Vai ter que incorporar a Adela. Vou incorporar a Adela. Vou incorporar muito bem. Muito bem. Podes sentar. E agora temos aqui um problema. Qual é o problema? É verdade. É o Toy. O Toy não está presente, mas alguém vai ter que escolher para o Toy, ao acaso, realmente, uma figura. Eu não quero essa responsabilidade. Até porque eu tenho alguns anos disto e, portanto, passo para ti. Olha, campeão. Vá querida, vá. Eu sei que consegues o teu melhor. Arranja assim uma coisa jeitosa. Se queres ouçar e não tens par, chama o António. Chama o António. Sou eu? Tu consegues. Vou ser o melhor para o Toy. Vá. Olha, depois que não venho a cabo de explicações. Olha, eu não tenho nada a ver com isto. Se acontecer alguma coisa assim de extraordinário, gira a roleta. Atenção. Levanta a mão. É para ti, Toy. Carrega. Ah, Simone. Eu não tive nada a ver com isto. Ai não, ai não. Não temos milhares e milhares de testemunhas. Não, não, mas o que tão apetece-te a ti foi... Fostes tu a Simone. O Toy vai aqui imitar Simone de Oliveira. Então, também é um grande nome. Portanto, já sabe que no próximo domingo vai ter o Michael Jackson, vai ter a Simone de Oliveira, vai ter o Marco Paulo. Não pode perder. Gostaram desta noite? Sim. Juntem-se a nós no próximo domingo. Foi muito bom estar convosco e vamos terminar com o grande vencedor desta noite. João Paulo Rodrigues ou melhor. Fred e Mercury. Até para a semana. Podem vir todos para aqui se quiserem. Boa noite. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your last. You're so self-satisfied. I don't need you. I want to break free. I want to break free. Hold on. God knows. God knows I want to break free. I've fallen in love. Música 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 So baby, can't you see I've got to break free Música Música Música